Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver um plugin para o Jocker chamado Toolbar. Esse plugin, como o próprio nome indica, permite que a gente faça Toolbars para usar em nossos sites. Então, como está indicado aqui no próprio site oficial, ele tem algumas vantagens interessantes, como é muito simples de ser usado, muito mesmo, como a gente vai ver. A gente pode usar várias Toolbars durante uma página, uma só página web pode ter vários Toolbars. A gente pode fazer essas Toolbars funcionarem em qualquer elemento da página. Ele tem um visual de ícones do Twitter Bootstrap, que é excelente. E chega de balabá, vamos lá, né? O endereço aqui, apesar de que eu vou colocar na descrição oficial do vídeo, vocês podem acompanhar aí. Legal. Aqui, a gente vai fazer um download do ZipBall lá do GitHub e tem como você acessar o GitHub também diretamente. Então, eu vou deixar também o link para o GitHub. Então, vamos fazer o download aqui. Vamos lá, certo? Então, aqui, salvar. Está salvo. Vou abrir aqui o nosso já conhecido Sublime Text. A pasta que a gente escolheu para trabalhar com ele só tem o Zip. A gente vai tirar os arquivos de dentro do Zip. Para a gente trabalhar legal aqui com ele. Tá. Pode ver que eles já apareceram. Os arquivos já estão aqui. Certo? Muitos aqui a gente pode dispensar, como, por exemplo, o próprio Zip. A documentação, caso seja necessária para você, você mantenha. Para tirar dúvida, é a mesma lá do site. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Aqui, o readme, a licença. Enfim, opcionalmente, dá para tirar algumas coisas aí. Mas vamos deixar, já que é um videozinho só para a gente brincar um pouquinho aqui com o toolbar, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar aqui um novo arquivo, chamado index.html. Tá? Vamos colocar aqui uma estrutura HTML básica. E, o que que acontece? A gente vai precisar, como ele é um plugin jQuery, a gente vai precisar de chamar o jQuery aqui, de uma maneira mais legal que os outros vídeos. Caso a gente queira usar HTTP aqui, ou a gente dá um delete, ou a gente só mantém, vamos manter, não é verdade? Porque eu não estou rodando aqui um servidor. Eu estou rodando em uma pasta qualquer aqui local. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa, obviamente, é o próprio plugin. Então, vamos pegar ele aqui e, logo após o jQuery, vamos colocar ele aí no seu ambiente de produção e teste. Você coloca a versão minificada, que é mais indicada. Também, vamos precisar. Bootstrap Icons, que, como eu havia comentado, ele usa o estilo de ícones do Twitter Bootstrap. E vamos precisar desse outro arquivo aqui, que é o arquivo dele próprio, que é o toolbox.css. Vamos tirar essas barrinhas indesejadas daqui. Hoje eu lembrei de colocar os textos já maiores. Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente precisa para a base para ele funcionar são esses quatro arquivos. Tá bom? Salvar aqui. Vamos abrir no navegador. Aqui, mais fácil a partir do próprio Sublime. Vamos lá. Tá, como era de se esperar, nada acontece. Porque não fizemos nada. Mas, como a gente pode ver no código fonte, aqui, os quatro arquivos que a gente vai precisar já estão apostos. Então, vamos lá. Vamos pegar no site dele. E, pegar um exemplo aqui de uma barrinha que a gente pode usar. Dá para a gente montar qualquer barrinha. Dá para a gente montar qualquer barrinha usando aí uns links e usando a sintaxe de ícones do Twitter Bootstrap. Aqui, no caso, o exemplo dele está até um pouquinho fora aqui, porque já mudaram esses nomes lá. Então, o que que acontece? Opa, janela errada. Vamos lá. O que que acontece? Aqui, a gente pode ver que os ícones já estão aqui. Certo? Então, deu certo a importação daquele CSS, a chamada daquele CSS que a gente fez. Os ícones do Bootstrap já estão aí funcionando. Então, o que que acontece? A gente tem que, idealmente falando, tem que ter algo para chamar, fazer aparecer esses ícones. E eles próprios, obviamente, tem que ficar ocultos. Então, vamos colocar um display.none aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um ícone aqui do Twitter Bootstrap para simplesmente exibir um ícone de uma engrenagenzinha lá na nossa página. Então, se a gente atualizar, a gente pode ver que já está o ícone da engrenagem e sumiram aqui, estão ainda no documento, mas sumiram os outros ícones, que vai ser a nossa fictícia barra de opções aqui. O que que acontece? Vamos voltar aqui no exemplo dele e pegar esse código muito simples para ativar. Vamos colocar aqui embaixo de tudo. Descer aqui até um pouco. Então, vamos lá. Simplesmente é o que? A gente vai pegar. Ele precisa de um elemento. No caso, esse ID aqui é o elemento ativador, vamos chamar assim. Então, vamos atribuir um ID aqui. Aquele nosso ícone de ferramentinha que a gente colocou. O conteúdo. De onde é que o conteúdo vai surgir? User to bar options. Que é o mesmo aqui de cima. Pode ver. E a posição. A gente pode escolher. Top, bottom, left ou right. Vamos deixar o top aqui. Vamos salvar. Só para a gente ver. Para dar para ver melhor, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dar um... Vamos dar aqui um padding legal. No body, só para a gente conseguir visualizar melhor a engrenagenzinha. Aqui, senão ela vai ficar muito colada. Então, o que que acontece? Ao clicarmos, a nossa barra apareceu. Com os ícones especificados lá. E aí está. Vamos supor que nós queremos que ela apareça voltada para baixo. Então, seria o bottom. Certo? Vamos atualizar. Não é bottom. Então, é o que, meu filho? Vamos lá. É bottom. Por que ele não foi lá para baixo? Porque é bottom, não é button. Então, é isso daí. Acertar a sintaxe ajuda também. Então, vamos lá. Atualizamos a página. Apareceu embaixo. Muito legal. Também, podemos fazer com que as opções apareçam no sentido vertical. Então, por exemplo, left. Atualizar a página. Apareceu esquerda. Se a gente colocar right, obviamente, ele vai aparecer à direita. Bem simples, bem prático. Obviamente, o que vai acontecer quando você clicar em cada botão, cada um aí vai escolher conforme a sua aplicação. Tem mais uma opção aqui, bem interessante, que é a seguinte. Aonde está a opção, que também é muito interessante. Aqui, ó. Essa opção, o que ela faz? Quando ela está habilitada, percebam o seguinte. Aqui no nosso teste, a interação que a gente faz, por exemplo, imagine que tem outros elementos na página. Cliquei nas opções e aqui eu posso interagir. Estou clicando, estou interagindo e continua aqui. Agora, com aquela opção habilitada, o que acontece? Cliquei. Aqui estão as opções. Se interagir com alguma outra coisa, cliquei. Ela some. Ela não fica sendo exibida todo o tempo. Então, conforme o caso, conforme as necessidades do seu projeto, o planejamento da sua interface, você vai preferir usar um ou outro. Os dois são excelentes, você pode preferir usar. Então, basicamente é isso. Esse plugin, no próprio site oficial, fala que é muito simples de usar. Só uma dica final, que conta a essa aparência dele. O que acontece? A gente pode vir aqui, nesse arquivo, de CSS dele. Aqui consta o CSS, que não é o do Twitter Bootstrap, o CSS do próprio toolbar.js. Então, o que a gente faz? Eu, por exemplo, não gosto muito, quando a interface está mais clara, desse box shadow. O que a gente pode fazer? Eliminar isso daqui, simplesmente. Ou, para preservar a integridade do arquivo original, a gente pode adicionar, num próprio CSS nosso, que, em projetos oficiais, projetos de verdade, vamos chamar assim, logicamente não vai ser um CSS incorporado, mas aqui a gente está só brincando com ele. A gente, simplesmente, pode pôr um box shadow aqui. Por exemplo, ah, não gostei do box shadow. Tá legal. Pode ver que está aparecendo, mas, ao atualizar a página, não está mais aparecendo. E por aí vai. Nesse arquivo aqui, a gente consegue editar o que quiser aí no CSS. É só saber um pouquinho do CSS que dá para editar e colocar a aparência dele ao gosto do freguês. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o Toolbar, plugin muito legal para o jQuery. E até a próxima.